Um dos principais aspectos desse nosso desequilíbrio a partir da mente, desse nosso desvio consciencial sobre a vida real, porque nós temos uma vida real, nós temos uma vida de ilusões, uma vida da matriz, da qual é importante para que a gente colhe a percepções sobre, a gente colhe a frações, fragmentos de percepções sobre a realidade que vão trazendo para a nossa essência individual, experiência, crescimento, evolução. Então essa ilusão é importante, ela é nossa professora, mas a gente confunde ela com a realidade. E quando a gente fala do uso da nossa mente, do nosso corpo mental maior, no dia a dia prático, e que a gente diz que a gente usa ele de forma errada, a gente principalmente erra porque nós temos dentro dele uma sombra, uma ilusão de passado e futuro. Então nós acabamos vivendo uma realidade paralela, duas grandes realidades paralelas, vamos falar só desse problema hoje, do corpo mental, que são as duas realidades paralelas do passado e do futuro, que fazem parte da ilusão de Maia. nós temos a mania de utilizar o nosso corpo mental fugindo do presente. Então nós fugimos do presente e nós estamos então focando a nossa consciência ao tempo todo no passado ou no futuro. Só que acontece que passado e futuro não são realidade, não são verdades maiores. Então nós, imagine que nós estamos tendo na nossa frente o tempo todo a oportunidade de vivenciar infinitas experiências importantes, experiências maravilhosas, que são capazes de nos encher, nos encher de energia, nos encher de amor, nos encher de força para viver, de propósitos, de tudo, de tudo o que a gente precisa. Só que a gente fecha essa fonte, a gente afasta essa fonte divina que está aqui ao nosso lado, ao nosso alcance o tempo todo, para ir buscar uma realidade diferente, para ir buscar viver uma realidade ilusória, que é o passado ou o futuro. Então a gente fecha os olhos para essa realidade ao nosso redor e vivemos essas realidades paralelas. Isso é um estado alterado de consciência. A gente fecha a nossa consciência real, várias portas dela, para abrir nossa consciência numa janela de sonho, numa janela de ilusão, numa janela de conto de fada, de faz de conta, que é o mundo do passado e do futuro. Então, para que servem de fato o passado e o futuro? Por que o passado e o futuro são importantes? Eles são fundamentais, eles são parte da ferramenta de Maya, parte da ferramenta dessa matrix. Sem o passado e o futuro eu não consigo ter sequência, eu não consigo assimilar as lições da experiência de uma vida nesta dimensão, nessa terceira dimensão, de uma forma aproveitável. Eu não consigo, eu preciso do tempo, eu preciso do passado, presente e futuro. Mas, vamos lá. O fato de o passado, presente e futuro existirem nessa matrix não significa que a gente deva viver, estar confinado a esse passado, presente e futuro dentro do nosso corpo mental e dentro da nossa essência, porque aí nós estamos perdendo a realidade, nós estamos perdendo a vida efetivamente, que é o que nós vamos focar hoje aqui, focar muito fortemente. Então, vamos lá. Para que serve, entre alguns aspectos, do porquê que a gente se lembra do passado e para que existe o passado e o futuro? Então, a gente se lembra do passado, tem uma razão para a gente se lembrar e a gente planeja o futuro. Por isso que passado e futuro são ferramentas importantes na nossa vida, para que a gente possa experimentar a matriz, possamos experimentar esse mundo de maio. Então, quando eu lembro do passado e das coisas que eu fiz, que aconteceram, os resultados dela, eu fico mais preparado para no meu presente eu ser alertado pelo meu corpo mental, lembrando do passado, de coisas certas ou erradas que eu fiz, de consequências das coisas que eu fiz, da maneira que eu fiz, para que no presente eu possa tomar decisões mais conscientes. Então, percebam, todo esse passado, a capacidade de eu trazer o passado para a minha vida existe apenas para eu usar no presente, tomando consciência no presente de situações específicas. Então, é como se eu pudesse acessar o Google Online, os arquivos acásticos, o que fosse para pegar uma informação que está guardada ali e aplicá-la de uma forma inteligente numa decisão do presente. Mas vivendo o presente, ou seja, é uma ferramenta para o presente. E quanto ao futuro? Quanto ao futuro, ele nos permite que a nossa mente, acreditando na ilusão do futuro, vá até ele, perceba o que pode acontecer, quais são as probabilidades de acontecimento do futuro, e para que a gente possa, então, se planejar no presente, cocriando coisas na matéria no presente, para que eu possa ter uma experiência de futuro maior. Não existe experiência no futuro, existem experiências apenas no presente. Então, eu pego um planejamento de futuro, cocrio no presente, esse presente vai se apresentando, e eu consigo melhorar as condições do meu presente por ter planejado com o pensamento do futuro. Mas nada vai acontecer no futuro, tudo acontece no presente, o futuro chega. Não é que o futuro chega, né? A gente fala, o futuro está chegando. Não, na verdade, só o presente é o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, quando eu trabalho bem no presente, planejando o que nós chamamos de futuro, esse meu presente vai ficando cada vez mais rico, vai ficando cada vez mais agradável, cada vez mais profundo, e a minha experiência consciencial consegue ser cada vez melhor.